Boa pra nós, família Começamos mais um videozão aí no meu canal Já se inscreva, deixa aquele likezão monstro Pra fortalecer o canal, é nóis Tamo junto Então, família Como vocês podem ver no título do vídeo E é o Marinho deu ruim o evento Desculpa não ter postado logo esse vídeo Mas devido a correria, trabalhando e tal Resolvendo os negócios da moto Não deu pra me postar antes Então, vou postar agora pra vocês Tem muita gente que não sabe ainda Quem me segue no Instagram Quem me segue no Instagram já sabe Mas tem muitos que não seguem Tem muitos que não tem Instagram Aí não sabe ainda, família Mas nesse evento teve muita moto presa Muita moto mesmo, muita moto Inclusive a minha, a minha foi presa também, família Por enquanto ainda estou sem moto Estou na fanzoca do meu pai Eu não sei Quando a minha vai sair, a minha ainda está presa A minha não está no Detran Porque a minha foi presa com suspeito de adulteração Então a minha está na delegacia de João Câmara Eu não sei quando é que vão soltar, vai depender do delegado lá Ainda vai passar pela perícia A passar por um parágrafo de aluguel Então foi melhor passar o tempo sem postar vídeo aí no canal eu acho Não sei quanto tempo Então é isso, família Ainda filmei ainda algumas coisas na correria Tem uma filmagem de outras pessoas De outras pessoas filmou Mandaram pra mim Eu postava Eu postava tudo aí junto Meu Instagram familiar Tá aparecendo aí embaixo O primeiro link da descrição Segue lá Quando assim que eu posto Eu posto um negócio no Instagram Posto nos stories Na correria foi eu trabalhando direto Fica complicado né Eu não sei Quando a moto vai sair Tudo que acontece Relacionado a moto Alguma coisa que Vem acontecer Eu posto lá no meu Instagram Então é bom vocês Seguirem aí família Então vou deixar aí O vídeozinho com vocês Ah família Tem outras pessoas perguntando Porque muita gente correu também né Vocês vão ver no vídeo aí Eu mostrar Aí tem muitas pessoas perguntando Por que não deu tempo pra me correr Por que eu não corri Família Não corri Também deu vontade de correr Mas quando eu vi Já tinha fechado tudo Então decidi ficar no meu canto quieto E ver no que ia dar mesmo A moto é em dia Replacada ela Aí o motivo é só isso mesmo Só o negócio da adulteração mesmo Estão com suspeita Mas se Deus quiser A moto vai sair E vamos voltar Naqueles graus Daquele jeito É nóis Se Deus quiser família Então fiquem com o vídeo aí Valeu família Não esqueçam de se inscrever E deixar aquele likezão É nóis E aí E aí O que vai lá, família? Vai sair mais um vídeozão aí Saga Se inscreva-se no canal, que não foi isso mesmo E deixa que ele vai dar um posto a portão desse jeito Tá muito jovem Tem um braço lá na frente Chega, maquinha, amarei, família É Acho que eu vou ficar de baixo lá na frente, né? E aí? Tem um aí, ó Porra, moto estádio, não tem foto pra colher, e aí? É o quê? Pra moto estádio Tem o quê? Aliás, foto bonita que não vieram Não tem tantas Tá chegando com as mostras aí Onde não pare não Onde não pare! Onde não pare! Onde não pare não Onde não pare! Onde não pare não Onde são mais grandes E os dois Os dois E os dois Um grande rsat A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL